Pessoal sejam bem vindos ao ultimo episodio desta grande temporada de Minecraft com os meus amigos Nap, Mauricio e a Mary que agora é Izushi, acho que disse bem. Este é o episodio 30, depois vocês vão ter os melhores momentos Espero que tenham gostado desta série e deixo de agradecer a todos a vossa presença. Nap, fala aí um bocadinho com o pessoal Espero que tenham gostado e estou a conhecer com uma mini casa e era uma aventura e acho que este jogo foi muito... A nossa expectativa, tivemos a expectativa e acho que foi boa. Acho que conseguimos. E pronto é isso. Acho que foi fixe. Gostei muito deste aqui e da evolução. Acho que é espetacular que ali é uma casa ali atrás. Sim, sim. Era um T0 basicamente. E agora é um terreno. Exato. E temos este terreno todo. Bastante completo. E pronto. Agora é a Mary. Eu adorei estar nesse servidor. Adorei participar nos vídeos. Gostei de jogar com o Nap e o Alex e... Ah, espetáculo. Sim senhores. Então pronto pessoal. Vamos mandar os fogos de artifício para comemorar o ultimo episodio. Bora lá. Nos três, ah? Espera aí. Três, dois, um. Bora. Para frente, para frente, para frente. A soltar, a soltar, a soltar, a soltar, a soltar. Ah? Os meus já acabaram. Os meus já acabaram. Pronto. Sim senhor. Espera, falta uma coisa, falta uma coisa. Espera, espera. Podemos... É a lava? É, não vais acabar com o mundo. Vê lá isso. Maurício, tira lá a lava. Ai, merda. Maurício, não acabes com o mundo então. Muito bom.